Não acho o Temer bom, mas eu acho que agora, com urgência, tem que tirar o PT, porque se não prenderem o Lula, se não tiverem o PT, não vão prender o Lula. E se não prenderem o Lula, em 2018 o Lula sai candidato e ganha, e daí nós estamos perdidos. Aí é o socialismo aberto no Brasil, acabou de ver isso. Então a nossa função agora é tirar o PT, para dar chance para a Lava Jato, para o Lula, para ele não voltar em 2018 e fazer novas eleições com quem não está na lista do Javô, e por opinião. Isso aqui não é Venezuela, é Brasil! É Brasil!